Na última sexta-feira, o prefeito Donizete Barbosa garantiu um trabalho paliativo na estrada do Matão. Mesmo sendo responsabilidade do governo estadual, a Secretaria de Obras irá patrolar até a Vila Matão. Todo o trabalho é para garantir o melhor escoamento à produção daquela região. Eu fui cobrado aqui por várias vezes, aqui para as pessoas que transitam aqui nessa estrada, os moradores aqui, os fazendeiros, de que a MT-473 aqui nesse trecho está muito ruim. E realmente eu passei por aqui e percebi que realmente a estrada está precisando de uma melhoria. Muito buraco, carro pequeno aqui está difícil de navegar. E nós sabemos que a MT-473 é da responsabilidade do Estado. Diante disso eu fiz um pedido diretamente ao deputado português para que ele pudesse interferir junto à CINFRA para que trouxesse para aqui a patrulha do consórcio aqui para poder melhorar a estrada. Isso aconteceu. Está aqui hoje duas patrulhas trabalhando, juntamente jogando aqui essa água aqui, justamente para melhorar aqui a trafegabilidade. Nós sabemos que essa estrada aqui é uma estrada que realmente corre aqui a riqueza de Pontos da Seda. Então de pronto a CINFRA atendeu, mas através de uma interferência direta do deputado português. Então eu quero agradecer ao deputado aqui por esse auxílio, por essa ajuda aqui para nós. Porque está ficando bom. A estrada aqui está sendo passada patrulhada e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar até na Vila Matão. Então nós vamos conversar aqui com o pessoal do consórcio para que a estrada possa chegar lá para frente. Então eu quero agradecer aqui ao português. E assim foi o governo do estado aqui, através da CINFRA Barbosa, para estar ajudando aqui essa melhoria aqui nessa estrada. O secretário de infraestrutura, Adolfo Cândido, retrata o trabalho que está sendo realizado e o suporte que vem dando à população. É muito importante a parceria do estado, cedendo o maquinário, e juntamente com a prefeitura, fazendo sua parte, que é a parte de alimentação e de acomodação do pessoal. Agora, o que a gente espera é que esse serviço continue o maior tempo possível aqui, para a gente atingir uma extensão maior. Também a preocupação da prefeitura por parte da poeira. As pessoas têm que diminuir a velocidade para não causar nenhum tipo de acidente. Tranquilamente. A gente está usando o tanque da prefeitura e o consórcio está dando o cavalo. E a gente está aguando, evitando acidentes. E também a gente está dando uma fiscalizada no serviço, para evitar algumas perdas que aconteceram nas outras passagens do patrulhamento, colocando elas na lateral da pista.